Olá, quem é esse misterioso personagem que comanda uma das maiores redes de comunicação global? Já foi expulso da Rússia e não está nem aí para governos ou a ideia da existência de estados ou países. Vivendo numa terra de bilionários, ele está entre os mais ricos. Quando entrou em conflito com o atual czar da Rússia, Vladimir Putin, comprou um passaporte por algumas centenas de milhares de dólares e simplesmente deixou o país. Na internet, ele comanda um poderoso reinado que pode ajudar governos a se manterem no poder, interferir em eleições e muito mais. Essa edição do Matéria de Cap está repleta de surpresas. Estamos só começando. Fique com a gente. Aos 36 anos, ele tem uma fortuna na casa dos bilhões e ficou conhecido como o Zuckerberg da Rússia, em referência a um dos fundadores do Facebook, por ter criado uma rede semelhante. Mas teve que deixar o país ao entrar em choque com os poderosos do regime. Vivendo atualmente numa terra de bilionários, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ele figura entre os mais ricos. Pavel Durov começou a amealhar sua fortuna em 2006, quando criou a Ficontact, que viria a se tornar a rede social mais popular na Rússia, semelhante ao Facebook. Os problemas de Durov com o governo de Moscou começaram em 2011, quando milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o regime de Vladimir Putin, que vem se perpetuando no poder. Na época, a FSB, o serviço secreto que substituiu a antiga KGB dos tempos do Império Soviético, exigiu que Durov bloqueasse o acesso dos grupos de oposição na rede social. Como ele se recusou, a polícia cercou o apartamento onde ele vivia, em São Petersburgo. Por algum tempo, Durov resistiu às pressões e ainda criou um novo aplicativo, o Telegram, inicialmente de alcance limitado. Mas estava claro que Moscou não iria desistir de impor um controle sobre a rede, como faz hoje em toda a Rússia. O passo seguinte foi a compra de um grande volume de ações da Ficontact, por empresários ligados ao Kremlin. Expulso de sua própria companhia, ele resolveu deixar o país. Inicialmente, vagou pelo mundo utilizando um passaporte do arquipélago de Saint-Kiris-en-Eves, no Caribe, que comprou por 250 mil dólares. Fotos desta temporada em locais luxuosos da Europa ilustravam suas páginas no Instagram. Não demorou muito para ele escolher Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como um porto seguro. Lá ele desfruta de isenção de impostos e da companhia dos muito ricos com segurança total. O escritório do Telegram fica num dos prédios do Business Central Towers, conhecido endereço dos bilionários em Dubai. Uma das redes sociais mais populares, o Telegram é utilizado hoje por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas segundo especialistas do setor, esse é o mais perigoso serviço de mensagens. Em números aproximados, ele está presente hoje em 570 milhões de celulares em dezenas de países. Mas afinal, por que representa um perigo? Porque o próprio serviço se apresenta como uma plataforma livre do alcance de governos e autoridades em qualquer ponto do globo. Um espaço onde qualquer um pode escrever o que quiser. Isso acabou atraindo todos os tipos de extremistas radicais e paranoicos. principalmente a ultradireita, que acabou encontrando um campo fértil para espalhar suas ideias. Defensores de teorias da conspiração desfrutam ali de um espaço para divulgar crenças que vão do terraplanismo a um mundo sem governos. O próprio criador do Telegram, Pavel Durov, em rara entrevista ao New York Times em 2014, chegou a declarar que não é um grande defensor da existência de países. Mais do que um território aberto para extremistas e adeptos de teorias conspiratórias, o Telegram também acabou atraindo uma enorme variedade de criminosos. Os serviços de segurança da Europa e Estados Unidos detectaram a atuação de inúmeros grupos que utilizam a plataforma para incrementar seus negócios ilegais, incluindo traficantes, falsários e contrabandistas. Não bastasse tudo isso, lá também é possível adquirir certificados falsos de vacinação contra a Covid e até oferta de vendas de vacinas de procedência duvidosa. O controle de autoridades sobre o conteúdo ilegal é dificultado pelo fato de que a plataforma permite a criação de grupos de acesso restrito, como se fossem comunidades isoladas. E entre eles circulam arquivos de fotos e informações e, especialmente, fake news. Não se descobre coisa boa nesses lugares. Normalmente, o que se descobre é algum tipo de troca de informação entre grupos ou algum tipo de desinformação grande que está ocorrendo às escuras. Bom, então o que deve acontecer? Deve entrar com alguma espécie de lei para limitar ou coibir isso. Porque ou é isso, ou então vai acabar quebrando o sigilo e daí até uma conversa simples entre, sei lá, você e um amigo seu acaba sendo vigiada sob a desculpa de segurança. Então, para que a gente continue a ter sigilo nas nossas conversas pessoais, o jeito mais simples é limitar a tecnologia de grupo. E para alguns países ou para alguns grupos mais radicais, você tem que bloquear a comunicação vinda de determinados países ou, caso eles usem uma VPN para escapar do serviço, bloquear os serviços de VPN também. E daí você diminui bastante, diminui tanto que a tecnologia para de fazer sentido. É mais ou menos como antigamente se usava a trava de direção no carro. O objetivo da trava de direção não é impedir que seu carro seja roubado. É tornar o roubo do seu carro tão difícil que o ladrão vai optar por desistir. Ou vai tentar procurar outro carro. A ideia é mais ou menos essa. Quer dizer, o crime vai continuar existindo. A má intenção vai continuar existindo. O que você não pode fazer é exatamente o que ele propõe, que é, ah não, então é melhor que use a minha tecnologia. Não, o melhor é que esse tipo de tecnologia não esteja disponível para eles. E aí eles vão usar o correio, o bilhetinho, qualquer outra coisa. Toda plataforma de internet se depara diariamente com o dilema. Até onde vai a liberdade de expressão? E quando proibir conteúdo político que pode induzir a crimes ou atos extremistas? Diante dos excessos observados na campanha eleitoral dos Estados Unidos no ano passado, o Twitter decidiu banir o ex-presidente Donald Trump, que utilizava o aplicativo para ofender os adversários e divulgar notícias falsas. Por sua vez, o Facebook também intensificou o controle sobre o chamado discurso de ódio. Já o Telegram não demonstra preocupação com isso. E pelo contrário, utiliza como propaganda a seguinte frase escrita no site. Até essa data, revelamos zero bytes de dados de nossos usuários a terceiros, incluindo governos. Isso torna verdadeira uma afirmação que vem dos primeiros tempos da internet, quando se dizia que esse é um território sem lei. Aquela ideia de, olha, eu vou para uma terra sem lei e eu vou criar um mundo completamente alternativo. Então, essa ideia dele de falar assim, ah, não, mas eu prefiro que use a minha tecnologia do que qualquer outra. Não, na verdade, está todo mundo operando num vácuo legal, que é a ideia de explorar um canal sigiloso, um canal fechado para transmitir notícias. É muito fácil, é muito fácil para alguém como ele restringir acessos a alguns lugares. Então, por exemplo, se você quer fazer comunicação de grupo, você pode fazer neste país, neste país, neste país. Não pode fazer neste, neste, neste outro país. Só isso já despenca o uso de determinados serviços, de determinadas ações. Então, por exemplo, olha, se você impede o uso na Síria, se você impede o uso no Líbano, você está diminuindo a força do uso pelo Estado Islâmico. Outra coisa que qualquer um pode evitar é impede a transmissão para mais do que três pessoas. O que aconteceu? Em entrevista a um canal especializado em tecnologia em São Francisco, Pavel Durov confirmou que não entrega dados do Telegram a governos. Se falarmos de privacidade e liberdade de expressão, afirma Pavel Durov, temos princípios inflexíveis sobre isso. Até agora, não repassamos um único byte de dados a terceiros, incluindo governos. E ele acrescenta que isso não tem sido fácil quanto à liberdade de expressão. Há espaço para críticas a governos e atividades de oposição. E nunca vamos bloquear esses tipos de comentários. Existe liberdade de expressão? Existe. Mas a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que a sua liberdade acaba quando ela invade a liberdade do outro. Então, a minha liberdade de expressão não inclui determinados crimes. Do mesmo jeito que a minha liberdade de expressão não inclui pedofilia, ela não pode incluir machismo, racismo, homofobia ou qualquer outro tipo de discurso de ódio. Porque é uma mídia. E uma mídia tem responsabilidade de mídia. Então, é super simples, no fundo. É só você tirar toda essa máscara, todo esse verniz tecnológico, e você vai ver que a essência, ela está ali, ela é fundamental. Essas empresas gastam fortunas em lobby ligado ao Congresso para que não apareça uma legislação para apertá-los. E, por causa disso, elas têm essa folga legislativa. Agora, vai chegar um momento que isso vai acabar. Isso tem que acabar. O lobby é tão forte que a maior parte das pessoas não faz ideia nem de como responder a eles. É muito simples, na verdade. É só você aplicar a lei que já existe. Então, por exemplo, eu tenho que ter a propriedade dos meus dados? Não! É muito mais simples do que isso. Meu dado não deve ser colhido. Ponto. Sabe? A hora que meu dado não é colhido, ninguém mais vai se preocupar com a propriedade dele. Porque a propriedade dele é de ninguém. O Ministério da Justiça da Alemanha iniciou uma ação contra o Telegram, após a constatação de uma série de atividades ilegais e criminosas, realizadas por intermédio da plataforma. A legislação alemã para o setor de internet exige que empresas como Facebook, YouTube e Twitter apaguem conteúdo ilegal, ofensivo ou que possam causar danos à imagem de pessoas ou instituições. Com base nesta lei, as autoridades alemãs vêm há tempos tentando coibir abusos nas páginas do Telegram, além de crimes como o tráfico de drogas e outros. Mas um fato acabou provocando reação mais dura do Ministério da Justiça, a publicação de uma lista de políticos alemães que deveriam ser alvo de perseguições por parte de grupos de extrema direita. Agora, a empresa poderá ser multada em 55 milhões de euros se não atender às exigências da legislação do país, o que significa eliminar todo o conteúdo ilegal ou criminoso. A questão está em como acionar judicialmente a companhia, uma vez que representantes dela nunca são encontrados nos endereços conhecidos, seja em Dubai ou em ilhas do Caribe. Daqui a pouco, entre suas peculiaridades, Pavel Durov é fascinado por um personagem de ficção científica das telonas. E ainda, quem é o ditador inimigo do empresário criador do Telegram? Não saia daí! Você já ouviu falar de alguém que joga dinheiro pela janela? Essa é só uma das curiosidades sobre Pavel Durov. Ele também gosta de se comparar ao personagem principal do filme Matrix. Fascinado com o personagem Neo, interpretado por Ken Reeves em Matrix, Pavel Durov, desde que viu o filme, só se veste de preto. Também acha que tem uma missão a cumprir no universo digital e gosta de gestos de grandeza. Em 2012, antes de deixar a Rússia, jogou maços de notas de 5 mil rublos, na época equivalentes a 100 dólares, da janela onde ficava a sede da Vicontact, em São Petersburgo. Pavel não esconde que tem muitas manias. Não consome bebidas alcoólicas e nem café. E para se manter em boa forma, segue um princípio. Tem namoradas, mas prefere morar sozinho. Entre os inúmeros inimigos de Pavel Durov, destaca-se Alexander Lukashenko, o ditador da Bielorrússia, que gostaria de vê-lo desaparecer do planeta. No poder há três décadas e sem o menor sinal de que pretenda permitir eleições livres, Alexander Lukashenko já deixou claro que detesta Pavel Durov. Motivo? O Telegram é o principal meio de comunicação dos opositores do regime e a rede utilizada para a convocação dos protestos de rua em Minsk, a capital da Bielorrússia, que pedem a saída do ditador. Lukashenko chegou a pedir a seu amigo Vladimir Putin que tente banir o Telegram daquela região do leste europeu. Putin até que tentou, mas como a rede funciona com base em códigos de encriptação, não foi possível levar adiante a proposta. Por meio desses códigos, o Telegram permite a criação de grupos fechados, com milhares de participantes que trocam mensagens, fotos e até arquivos bem pesados. O acesso só é permitido aos integrantes do grupo. O ódio do ditador contra Durov e o Telegram aumentou depois que usuários da rede revelaram alguns segredos de Lukashenko. Por exemplo, que ele baniu da vida pública sua primeira mulher, que vive isolada numa fazenda no interior do país, e passou a circular com uma Miss Bielorrússia, que tem um terço de sua idade. E mais, ela ganhou uma cadeira de deputada no parlamento, em eleições visivelmente fraudadas. Existe uma outra rede social que também se define como um espaço voltado à liberdade de expressão. É o Parler. Vamos ver. Cada vez mais, redes sociais como o Facebook e o Twitter intensificam esforços para reprimir a desinformação. Mas tem gente que entende isso como censura. É o caso de internautas de extrema-direita e apoiadores de Donald Trump. Nesse cenário, surgiu o Parler em 2018. O aplicativo de mídia social se tornou um centro de teorias da conspiração, com informações distorcidas, alegações infundadas. Segundo um relatório da Organização Americana Liga Antidifamação, a DL na sigla em inglês, postagens negando o holocausto e incentivando o racismo eram muito comuns. O aplicativo foi usado para ajudar a coordenar o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em janeiro deste ano, Depois disso, a Apple e o Google retiraram o Parler de suas lojas de apps. Naquele momento, havia 15 milhões de usuários. Depois de entregar um plano de moderação detalhado para identificar discursos de ódio à rede social, voltou à Apple, mas ainda não ao Google. Segundo um comunicado da empresa, o Parler é bem-vindo de volta à Play Store, a loja de aplicativos do Google. Assim que adequar as políticas de conteúdo, impedindo publicações com ameaças físicas a indivíduos e incitação à violência. O CEO da Parler, George Farmer, acredita que a mídia social permanece baseada na liberdade de expressão. Basicamente, o modelo de negócio da internet hoje, da internet de mídias sociais, é a vigilância. Então, é um marketing de vigilância que, basicamente, se alimenta dos seus dados. Isso é um fato, é um triste fato, mas é um fato. E o que você deve fazer? Você deve, na verdade, pensar duas vezes, três vezes, quatro vezes, antes de divulgar isso. Pensando que qualquer comunicação sua é pública. E como ela é pública, você pode sofrer as consequências sociais de ter feito isso. Quer dizer, você pode ser exposto, você pode ser julgado, você pode ser processado, qualquer coisa do gênero. Não é porque é digital que é diferente. Não é porque é digital que é livre. Daqui a pouco, você sabe o que leva uma pessoa a ser banida de uma rede social? E ainda, uma das plataformas mais usadas na internet revela que está recebendo centenas de ações judiciais por conteúdo divulgado por seus usuários. Não saia daí. As redes sociais têm sido pressionadas a adotar medidas mais rigorosas em relação ao conteúdo que seus usuários compartilham. Mas esse controle ainda não é consistente em todas elas. Você está temporariamente banido do WhatsApp por ter violado nossos termos de serviço. Essa é a mensagem que o usuário recebe ao violar alguma regra do aplicativo de conversas WhatsApp. A pessoa notificada pode ficar suspensa por um tempo ou ser banida permanentemente. Só no Brasil, milhões de contas já receberam algum tipo de bloqueio por causas como o disparo de mensagens em massa, a divulgação de fake news e discurso de ódio. Em 2018, após o segundo turno das eleições presidenciais, a rede suspendeu mais de um milhão de contas. Esse controle não é tão rigoroso no Telegram, que em janeiro registrou um boom de novos usuários após anúncio de nova política de privacidade do WhatsApp, que, entre outras novidades, passou a compartilhar suas informações com o Facebook. Para mim e minha equipe, o WhatsApp é o pior. Declarem alto e bom som, o criador do Telegram. Limitações do aplicativo, como o gasto excessivo na bateria dos dispositivos e restrições no compartilhamento de arquivos, incomodam Pavel Durov. Contudo, o fato de o Estado Islâmico usar seu aplicativo para se organizar não gera o mesmo desconforto no empresário. Na mesma entrevista ao canal de tecnologia de São Francisco, na Califórnia, ele afirma, não me sinto culpado. A direção do Twitter revelou que vem sofrendo pressão de diversos países para bloquear notícias publicadas pelos usuários. A companhia informou ter enfrentado nos últimos meses 361 ações judiciais movidas por governos interessados em remover conteúdo jornalístico. Em todos os casos, o bloqueio foi solicitado, mesmo se tratando de notícias procedentes de fontes confiáveis, ou seja, veículos tradicionais daqueles países. O maior número de solicitações partiu do Japão. Seguem-se a Índia, Rússia, Turquia e Coreia do Sul, entre os que mais pressionam para a remoção de notícias que desagradam aos governos. Segundo o Twitter, também houve quatro solicitações do Brasil e uma da França. Nesses cinco casos, as notícias não foram removidas. Nos últimos dez anos, o Twitter já recebeu perto de 40 mil pedidos para a retirada de notícias. A maior parte não foi atendida por se tratar de informações de fontes totalmente confiáveis. Em alguns países, como a China, Venezuela e Cuba, o acesso a redes que transmitem notícias do exterior já é proibido, ou no caso da Rússia, bastante restrito. Será que num futuro próximo, vamos ver governos declarando guerra, virtual, é claro, contra alvos na internet? Uma recente declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mostra que essa hipótese não pode ser descartada. A pergunta foi feita a Biden depois que o grupo russo R-Evil, ligado aos crimes cibernéticos, adventiu envolvimento na tentativa de chantagem contra mais de mil empresas pelo mundo afora. Esse tipo de chantagem é aquele em que piratas da internet assumem o controle dos sistemas de uma empresa e exigem resgate para liberar o funcionamento. Indagado se poderia considerar a possibilidade de um ataque, também virtual, a um grupo como esse, Biden não hesitou. Disse que sim, poderia autorizar. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri